Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. Grandiosas são as obras do Senhor, enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre, seu nome é santo e é digno de respeito. Seu nome é santo e é digno de respeito, grandiosas são as obras do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permaneça eternamente o seu louvor, permaneça eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu e trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Ela trouxe-se atrás aos pés de Jesus e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e o exungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou, Se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora. Então Jesus falou, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu, Fala, mestre. Certo credor retomou Jesus. Tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, Julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, Estais vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida, disse a mulher, Teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si, Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, por sua vez, disse a mulher, Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Hoje, Simão, o fariseu, convida para comungar o corpo de Jesus para chamar a atenção das pessoas. Era um ato de vaidade, mas o trato que Jesus deu ao recebê-lo não correspondeu nem sequer aos mais se alimentar. Enquanto seiam, uma pecadora pública faz um grande ato de humildade, pondo-se atrás aos pés de Jesus, começou a chorar e, com suas lágrimas, limolhava os pés e, com os cabelos, os secava. Beijava seus pés e os ungia de perfume. O fariseu, em troca ao receber Jesus, não lhe deu o beijo de saudação. Água para seus pés, toalha para secá-los, nem lhe ungiu a cabeça com azeite. Além disso, o fariseu pensa mal. Se este fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é a que está tocando, pois é uma pecadora. De fato, quem não sabia com quem tratava era o fariseu. A pecadora do Evangelho tocou Jesus e ele estava feliz, vendo como se transformava seu coração. Por isso, lhe presenteou a paz, recompensando a sua fé valente. Teu amigo te aproximas com amor para tocar a carne de Cristo em tantos que passam junto a ti e te necessitam. Se sabes fazer, a tua recompensa será a paz com que Deus, com os demais, contigo mesmo, fará. Provado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe do povo, Mãe de um mundo novo, Mãe do amor, Mãe dos justos, Em que nós temos, homens e mulheres, encontrando a Deus. Mãe do povo, Mãe do mundo novo,